canal a busca meditações diárias um bom sábado para todos aqueles que me ouvem e hoje à tarde vou postar mais um sermão que preguei em uma das igrejas aqui da minha região peço para que você não deixe de assistir esse sermão apresento aqui alguns textos mal compreendidos e eu vou apelar para você assistir o sermão até no final pois somente no final você irá compreender algumas verdades importantes para os nossos dias meditação de hoje obreiros consagrados da multidão dos que creram era um o coração e a alma ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo porém lhes era comum atos 4 32 o mundo carece de missionários consagrados missionários no país natal e não será nos livros do céu registrado como cristão ninguém que não tenha espírito missionário nada porém faremos sem energia santificada tão logo o espírito missionário é perdido do coração e o zelo pela causa de deus começa a declinar o peso dos nossos testemunhos e planos é um clamor a prudência e economia e verdadeira apostasia começa na obra missionária em vez de diminuir a obra que os concílios sejam conduzidos de modo que crescentes propostos sejam manifestos para levar adiante a grande obra de advertência ao mundo mesmo que custe abnegação e sacrifício se cada membro da igreja estivesse constantemente impressionado com o pensamento não pertenço a mim mesmo mas fui comprado por um bom preço todos sentiriam que estão debaixo da mais sagrada obrigação de aperfeiçoar cada habilidade concedida por deus para duplicar sua utilidade ano após ano e não ter desculpas pela negligência espiritual então não haveria falta de simpatia com o mestre na grande obra da salvação de pessoas quem dentre nós com percepção espiritual pode discernir o agitado conflito que está ocorrendo no mundo entre as forças do bem e do mal você compreende a natureza da grande controvérsia entre cristo o príncipe da vida e satanás o príncipe das trevas será que para você o conflito parece ser o mesmo que é para os agentes celestiais ah se todos que professam ser seguidores de cristo estivessem realmente vivendo como condutos de luz para o mundo imbuídos pelo espírito de deus com coração transbordante da mensagem do evangelho com a própria face radiante de redenção a deus e amor ao próximo que tamanha obra poderia ser realizada em tão curto tempo os mensageiros da verdade não falariam com hesitação nem certeza mas com destemor e confiança suas palavras e o próprio tom de voz imprimiriam convicção ao coração dos ouvintes e aí 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 e aí